Como Vai Seu Português E começa agora o quadro Como Vai Seu Português Que delícia brincar com as pessoas E olha só o carinho, né? Todo mundo aqui esperando pra participar A primeira sortuda de hoje é a Armanda Porque é sortuda porque, olha, muita gente queria participar E ela conseguiu, se inscreveu e vai, né? Isso, e vou ganhar! De onde você é? Ó, já tá animada desse jeito? Eu sou de São Paulo São Paulo? Tá passeando por aqui? Primeira vez Olha que bacana, primeira vez no estoflórico E você vai arriscar 20 ou 50 reais? Eu vou arriscar 20 20 reais? Já tá, né? Fazer o quê? Não olha pra cá, tá? Pega uma palavrinha aqui, aí Ah, moleza! Moleza? Então já ganhei Vamos lá Recôndito Escreve recôndito Você acha que você acertou ou que errou? O que você tá achando? Eu tô achando que eu não acertei Mas valeu a brincadeira Vem aqui, vamos mostrar pro pessoal de casa Se você acertou ou errou? Gente, quase! 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 Não deixou Vamos corrigir? Fica aqui comigo Aqui é chapéuzinho E o de E aqui é o i Tá certo Ganhou um CD E agora a gente vai falar o significado da palavra Segura aqui então Vamos falar juntas aqui Recôndito Qual o significado, Armanda? O que está escondido, encoberto, secreto e oculto Aprendeu aí? Recôndito tem acento circunflexo E também é... Não é... Não é... Não é de mudo É i Tem i Recôndito Tá Combinado? Combinado Beijão, bom retorno pra você Obrigado E agora o segundo participante do quadro Como vai seu português É o Dario Quantos aninhos, Dario? 28 Você vai escolher 20 ou 50? A palavra de 20 é mais fácil Ou de 50 é mais difícil? Eu vou na de 50 Lógico, Dario Tá todo mundo me apoiando aí Todo mundo quer ver você Ganhar os 50 Ou errar Ou errar A vergonha lascada, né? Mas vamos lá Que nada O gostoso é brincar, né? Com certeza Escolhe sem olhar aqui dentro, tá? Ó, vai devagar aí Não olha Nossa Pela minha cara Você acha que foi fácil ou difícil? Olha Pela sua cara Eu acho que esse 50 vai ficar na sua mão Adorei Petis Petis Simples assim Um minuto Vai Petis Simples assim Então, menino Você não acha Que podia ser com S, por exemplo? Petis Tem ideia do que é essa palavra? Não Não tem Não? Não Tem eu Vamos ver primeiro o significado? Vamos, vamos ver Eu vou inverter hoje Fala o significado Petis Um menino, garoto, criança pequena Então Uma criança Um garotinho É um petis Petis E ele Tchan, 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 tchan Acertou Obrigado Aí, garoto Valeu Valeu 50 reais Não é que me levou a minha oncinha A primeira oncinha aqui do dia Din, din Você quer dinheiro? Ah, emprego Ah, então tá, né? Aí 50 reais Muito obrigado Valeu Valeu Obrigado Sucesso aí pra você Bom passeio Valeu Tá bom? E o Alexandre É o último participante de hoje Do quadro Como vai seu português Eu já perdi Já dinheiro aqui hoje Já levaram minha oncinha Embora Já levaram 20 reais E o Alexandre Deixa eu ver se o óculos Ó, gente Aí Alexandre Como chama sua esposa? Luciana Luciana Ele coloca esse óculos aqui Sabe pra quê, né? Você tá ligada, né? Ele fica olhando todo mundo E aí ninguém vê pra onde ele tá olhando, viu? Esse é o esquema Como você é esperto Aí Brincadeira Ele é comportadíssimo Contou nosso segredo E o que você faz? Pelo jeito Motorista De ônibus E tá trabalhando aí hoje Tá trabalhando aqui hoje E resolveu Arriscar levar a minha grana embora Você acha bonito isso? Ó, fazer o quê, né? Toma aqui parado Tá quente, bombeiro Vinte ou cinquenta? Cinquenta Aí, garoto Eu gosto de gente assim, ó Que arrisca bastante Sim Mas você não vai levar a minha unicida Eu vou dificultar pra você Nossa, faz isso não É, mas Pensando bem, né? Eu vou dividir com meu parceiro Capricha, tá? Eu vou dividir com meu parceiro Meu parceiro vai me ajudar Eu vou torcer por você, tá? Tá honrado Olha pra lá Põe a mão no envelope aqui Venha isso Esse povo hoje, olha Valendo todas as regras De ortografia do momento Sim Tá certo? Nova regra de ortografia Cinquenta reais Mas a dica que eu vou te dar É preste bem atenção Porque ela é fácil Mal sucedido Mal sucedido Contrário de bem sucedido Mal sucedido Esse espaço aqui é o quê? É espaço ou não é espaço? É espaço Tem esse espaço? Tem Tem? Tem Então você acabou de perder Cinquenta reais Porque não tem Você viu que eu perguntei Ai, cabeção Eu perguntei ainda É palavra composta Achei que tinha espaço Agora não tem mais Ah, por causa da nova regra ortográfica Ai, garoto A nova regra ortográfica me pegou Mal sucedido não precisa O contrário de bem sucedido Todo mundo sabe Com a nova regra de ortografia Agora ela virou uma palavra só Mal sucedido é tudo junto Se você escrever separado Tá errado aí em casa, tá bom? Posso te dar um CD? Posso Que ótimo Combinado? Aí Muito obrigado Mas vamos encerrar então Esse quadro chamando seu amigo? É, Rafael Quase viu, Rafael Que ele leva Quase, viu? Costa aqui, encosta aqui Não me deu uma dica Pois é Não podia dar dica, né, Rafael? Não pode, não pode É, mas fica aqui Olha só, gente A brincadeira é gostosa Mais do que levar o dinheiro É bom participar E a gente encerra esse quadro Como vai? Seu português de hoje Deixando um beijão pra vocês de casa Tá certo? Até a próxima Tchau